E aí galera, tudo bem? Olha só, passando para deixar aí uma mensagem, a gente vai voltar com o Quarta Tech, inclusive aproveitando o momento até para fazer um fechamento bem legal do ano de 2019, a gente vai aproveitar esse momento de Natal, a gente vai lançar um desafio, um desafio aos moldes da maratona. Então, esse desafio, qualquer um pode participar, a gente vai ter robôs que vão validar esse desafio de todo mundo, todo mundo que participar e submeter, e ao final vai ter prêmio. Então, obviamente, só para vocês terem uma ideia, aqui por exemplo, uma carta, só para dar já uma ideia de como é que vai se dar esse desafio, o que a gente quer de vocês é que vocês desenvolvam uma solução para ler as cartas que o Papai Noel recebe. Então, as crianças, normalmente, acontece muito comum agora nessa época, muitas crianças enviam cartas para o Papai Noel, a gente quer que essas cartas sejam lidas de forma automática por um sistema com inteligência artificial. A gente vai ensinar passo a passo, vai dizer como é que faz isso, e aí o vencedor vai levar um kit completo de Raspberry, tem teclado, inclusive, cabo, tem aqui os disjuntores, tem câmera, tem LED, tem sensor de presença, sensor de infravermelho, por som, então tem um monte de coisa aqui, gente, tem bastante coisa bem legal. Obviamente, o pessoal que vai participar vai utilizar os serviços da IBM, na IBM Cloud, tanto infraestrutura, serviços para desenvolvimento de modelos com inteligência artificial, Watson, e este live stream vai acontecer, como sempre, na página do Facebook Startup with IBM. Aí a gente vai ter um live stream nessa quarta, dia 18, às 7 horas da noite. Beleza? Então, gente, espero vocês lá, montem aí um time, pode ser pessoa, só uma pessoa, duas, três, lógico, só tem um prêmio, um vencedor, mas juntem a galera, família, amigo, colega, vizinho, pessoal na universidade, na escola, não importa, beleza?